Arena Alterosa, oferecimento Powerline Internet, também com TV por assinatura 2102.000 e Verona Segurança, há 25 anos protegendo o seu patrimônio. Muito bem, estamos no ar com a Arena Alterosa, agora é hora da gente falar de esporte na tela da TV Alterosa, é a TV que o mineiro vê. Muito bom dia pra você, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência, vamos embora, vamos falar de futebol, vamos falar da abertura dos Jogos Paralímpicos, vamos falar da Copa Alterosa Futsets, também da Copa Alterosa Sub-20, que chegou a sua grande decisão que acontece neste final de semana. Sempre um prazer poder contar com a sua companhia, que claro, você sabe, você participa, você pode enviar a sua mensagem, deixar a sua opinião e fazer a sua pergunta. O número é esse daqui, 98410-9434, aqui você tem vez, aqui você tem voz, você participa junto com a gente. Vamos lá, porque tá no ar o Arena Alterosa e comigo hoje eu tenho o prazer de receber aqui, ele que é o repórter Itatiaia, Luiz Marmentes, tudo bem com você? Beleza, cara. Mais ou menos? Certo, 80%. Você tá diferente, mas depois eu vou te perguntar por que isso é diferente. E pela primeira vez aqui no Arena pra gente poder comentar sobre a Copa Alterosa Futsets, eu tenho o prazer de receber aqui o Fernando Cedrola, zagueirão, jogou no Tupi, jogou no Juventude, jogou no futebol de Portugal, Itália, Romênia, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui. É um prazer estar aqui hoje, é um prazer estar na presença de vocês, uma boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite. A Artimanha tá com o olho do total aí na competição, já garantiu classificação pras quartas de final agora. É, parece que dessa vez a gente conseguiu dar uma engrenada aí, né, nos outros campeonatos a gente passou um pouco de perrengue, até pelas outras equipes também são fortes, mas agora parece que a gente pegou o rumo aí e tá chegando legal. Eles estão apelando, além do Cedrola tem o Leandro Ferreira, tem o Alan Taxista, do lado de fora do campo tem o Léo Surian, que é irmão de Felipe Surian, né, o treinador do Tupi, subiu agora pra voltar. Equipe é boa, equipe rápida, né? E aí? Equipe rápida vai ganhar com certeza. Só dá faltar o Luiz Marmendes no gol. Não, eu jogo de duas posições, ou de parado ou de temoso. Temoso, temoso é melhor. Agora, você chegou aqui no programa, você tá, se o Robson conseguir fechar em você aqui, dá um detalhe, você tá mais branco do que o normal, você não é jogador do Tupi, mas tá mais apático do jogador do Tupi, segundo o Estevam Suárez. O que aconteceu com você antes de chegar aqui? Não, é porque antes de vir pra cá, eu fui fazer um gesto de amor, fui doar sangue, infelizmente tive lá uma alteraçãozinha, infelizmente não deu pra ficar o tempo todo, mas, é, vida que segue, né? Eu fiquei sabendo que é. A mulher olhou o tamanho do capado e imaginou que saiu um quilo e meio. Valeu um bom coração, né? É, valeu a intenção. A primeira vez que você foi doar sangue, você tinha 18 anos, né? Foi. Você alistou no exército? Alistei. Alistou, né? Então, aí tem aquela, o pessoal faz aquele mutirão pra poder doar o sangue, não sei parar de rir, não vou conseguir falar. Não, não vou parar, parei de rir. Te colocaram cabeça pra baixo. Me colocaram. Te colocaram um almocego lá pra poder recuperar. Dessa vez, precisou também ou não? O que aconteceu? A gente sempre faz matéria, o pessoal da Emoninas falando, que bem que o estoque de sangue baixou e tal, realmente, tem que doar sangue, só que eu passei mal, cara, não tem jeito, infelizmente, foi uma fatalidade. Mas deixa o seu recado. Não, dou em sangue, gente. Mesmo assim, não deixa de dar sangue. É, foi uma campanha interessante lá, que a escola do meu filho fez, hein? Inclusive, mandou um abração pro Caleb. Foi uma campanha mesmo pra doar sangue, gerar essa intenção mesmo na criança, desde cedo, essa importância que é um ato de amor mesmo, mas infelizmente eu passei mal. Infelizmente. Mas agora tá bem, né? É, fica igual o Batman e o irmão cedo, de cabeça pra baixo. Ah, justo pra trazer um cafezinho pra você, pra você voltar. Tá, beleza. Vamos lá, vamos falar sério agora. Ô, Cedrola, você muito tempo ficou fora, né? Saúde de fora, começou no Tupi, na base do Tupi, juvenil do Tupi, depois foi pro Juventude. Quanto tempo do Juventude? Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória em futebol. Eu fiquei, eu saí do Tupi em 2004, já fui pro Juventude no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. Fiz toda a categoria de juniores no Juventude, né? Os três anos de juniores, subi pro profissional. Só que interromper a pedida, a gente tem mais aí do Cedrola. Se estiver no ponto, pode rodar pra gente aí, continuar. Vamos lá, parou no Juventude. Isso, cheguei no Juventude, subi pro profissional em 2007, tive a felicidade de jogar o Campeonato Brasileiro Série A. Machuquei na décima primeira rodada, tive uma lesão no reto do quadríceps. Fiquei parado, voltei nas três últimas rodadas. Depois eu fui pro Bulgária, retornei pro Tupi. Do Tupi joguei a final aqui do Campeonato Mineiro, a semifinal que nós perdemos pro Atlético, foi um gol no finalzinho. Depois fui transferido pra Portugal, pro Nacional de Portugal. Retornei pro Tupi, depois fui pra Itália, pro Dinamo de Bucaresti da Romena, e depois retornei pro Benevento da Itália, onde eu acabei encerrando minha carreira. Foi lá que não deu mais? É, na verdade, foram... Encerrado muito cedo, né? Hoje você tá com 29 anos. 29 anos, encerrei com 25. Foi na metade de 2011. Ninguém esperava, na verdade, mas hoje, até pela área que eu tô atuando, que eu tô fazendo faculdade de educação física, a gente começa a entender um pouco mais. Então, quando eu tive essa lesão no quadríceps, foi ocasionando uma série de erros, né? E isso foi me gerando lesão em cima de lesão, até uma hora que o meu corpo não aguentou mais, então eu tive que optar por parar mesmo, não tinha mais jeito de continuar. Bom, é ruim, né? Pra gente que... Alta performance é complicado, né? Todo atleta de alta performance, ele acaba sendo maléfico, não chega a ser benéfico pro atleta. Então, o desgaste do corpo é muito grande, isso é uma coisa que tem que salientar, porque as pessoas de fora não têm noção disso, né? E pro jogador, né, Luiz Mar, por exemplo, o torcedor não tem essa noção, né? Você disse que o jogador, mas o cara tá limitado por conta de uma lesão, tá no sacrifício e começa a pegar no pé do jogador. Pois é. E aí o jogador tem que ter a cabeça no lugar pra poder saber, ó, não dá mais. E todo mundo reclama, né, do campeonato também, o calendário é muito desgastante. Exatamente, o calendário brasileiro é bem desgastante. Muitas viagens, né? A gente tá no sul, tem jogo no centro-oeste, depois tem Minas. Minas, isso tudo em um tempo muito curto e partidas muito duras, né? Todo campeonato brasileiro, seja ele regional também, são jogados muito duras, né? Você vê que... O futebol hoje tá muito mais dinâmico, né? Muito mais dinâmico. Não é mais tão parado igual era antigamente, aquele giro de bola. Então, é... Exatamente, hoje é muito mais dinâmico, tem um esforço, exige um esforço muito maior dos atletas. Eu falo isso, até os torres estaduais, né? O paulista, o carioca, o campeonato do sul do país, a diferença era gritante, né? O carioca, por exemplo, a gente tava acostumado a ver o futebol mais cadenciado, né? Mais categoria e tal. São Paulo mais pegada, o pessoal do sul, então, nem se fala. Nem se fala. Hoje em dia não tem mais isso, até mesmo por conta da facilidade, da contratação. Mas você pega o Flamengo hoje, Botafogo, tá cheio de gente por conta do lado, né? Então, não tem essa diferença. Bom, pra gente continuar aqui o nosso bate-papo, só antes registrar aqui a presença também do... O presidente, que é tipo o Rodrigo do Vasco, né? Tá chato num presidente aqui. Na verdade, ele vai pra ser expulso, né? Porque eu acho que ele não ficou nenhum jogo inteiro dentro de campo. Ele expulso todos os jogos. Ah, eu falo muito mais alto. O parceiro Daniel Cedrona tá aqui também com a gente aqui no Arena, acompanhando o nosso programa. Um abraço, né, pra essa turma boa aí do Artimanha, que já garantiu a vaga nas quartas de final da competição. Daqui a pouquinho eu vou passar como que ficou, né, a definição das quartas de final da Copa Alterosa Futset. Só que antes, vamos lá. Ontem a gente teve rodada do Campeonato Brasileiro, e clássicos, né? Vamos começar pelo Clássico Carioca. Botafogo e Fluminense, melhor pro Fogão, que venceu e você vê o gol agora na tela do Arena. No Clássico Carioca, o Botafogo venceu Fluminense. O gol da partida foi marcado por Neilton. Bom, tá aí o gol do Neilton, né? Gol bonito, teve a calma ali de finalizar no canto do goleiro. Quero te fazer uma pergunta agora. Mistura de Balotelli com Neymar. Sassá. Sassá. Ele postou um vídeo bacana nas redes sociais, vamos ver? Eu vou ver. O meu funk do Sassá estiver no ponto, vamos rodar aí. Ele é a raça do Balotelli com a ginga do Neymar. Vai, Sassá, vai, Sassá, vai, Sassá. Como é que pode, né? Mas tá bom, então tá tudo bem, né? Tá bem. Tá com moral, tá com moral com a torcida. É, fazer o quê, né? Você também faz parte da torcida. Do marketing do Sassá. É. Vamos lá. Além do Botafogo e Fluminense, a gente teve também a partida bem importante, né? Pro grupo aí dos quatro primeiros, esse grupo da frente aí do Camargo Brasileiro, que foi a partida do Flamengo, né? O Flamengo enfrentou a Ponte Preta e conseguiu vencer também o 2x1. Bora ver os gols. É, vitória importante aí pro Flamengo e o torcedor tá empolgado, né? Estão dizendo aí que tá surgindo o cheirinho do Épita. Vamos ver, né? Vamos lá. Olha só, antes da gente poder ver os outros gols, né? Das outras rodadas, a gente... No final de semana não, na quarta-feira, né? Tô com a cabeça aqui no final de semana. Ontem, a gente teve um amistoso aqui em Juiz de Fora. O Tupinambás, que joga no domingo pela segunda divisão do Campeonato Mineiro, fez um amistoso contra o Esporte, né? Legal ver o Esporte também movimentando o futebol. A gente tem algumas imagens dessa partida. E o Tupinambás venceu o Esporte pelo placar de 3x0. O Ademito deixou a marca dele, deixou mais um aí no Mário Heleno, né? Pra gente poder contabilizar. Ele que é o maior artilheiro aí do estádio municipal radialista Mário Heleno. Os gols foram marcados por Rademilson, Vavá e também o Ives. Lembrando mais uma vez, o próximo jogo do Tupinambás pela segunda onda do Mineiro é neste domingo às 11 horas contra o Ponte Nova, né? Onde foi a estreia. Aí, o clube fez a estreia do Tupinambás na segunda divisão do Campeonato Mineiro. E o Leão do Poço Rico precisa de apenas mais um pontinho pra garantir a vaga no hexagonal final da segunda divisão do Campeonato Mineiro. Olha só, ainda vamos voltar agora pro Brasileirão. Outra equipe mineira que entrou em campo ontem foi o Atlético Mineiro e venceu o Vitória em casa por 2x1. Em Belo Horizonte foi dia do experiente Fred. Ele abriu o placar contra o Vitória. O time baiano empatou com o zagueiro Canu. E o próprio Fred garantiu a vitória ao Galo, que é o terceiro colocado. Cedrola e também Luiz Marmendes. Campeonato Brasileiro, tá tudo muito embolado ali na frente, né? Palmeiras venceu o Clássico contra o São Paulo, a gente vai ver daqui a pouquinho os gols. Flamengo venceu, continua ali encostadinho. E também a vitória do Atlético Mineiro, que é o terceiro colocado. Nível da Serie A desse ano, tá um pouco melhor do ano passado? O que você tem acompanhado aí dessa edição, Cedrola? Eu acho que tá um pouco mais disputado, né? Acho que ali na parte de cima tá um pouco mais embolado, apesar de eu achar que o nível do futebol, eu acho que até não só o nível do futebol, acho que até a cabeça dos jogadores hoje tá bem diferente do que deveria ser, do que a gente tava acostumado, acho que um pouco mais pra trás. Mas eu acho que o Campeonato Brasileiro esse ano tá bem melhor, tá mais disputado, pelo menos tá dando uma emoção a mais pra galera. Bom, já lá na parte de baixo, quem tá bem, a gente viu a vitória do Botafogo, tem um time bem mediano, né? Pelo menos a minha opinião é essa, eu sempre falo aqui, é uma equipe pra brigar, pra ficar no meio da tabela, e não mais que isso. Mas venceu o Clássico contra o Fluminense, e vencer o Clássico dá moral pra continuar na boa sequência, né? Dá moral, dá um fôlego. Botafogo precisa também respirar um pouco mais aliviado, né, Fernanda? Esse Campeonato Brasileiro, ele reserva ainda muitas emoções pro torcedor. E isso é legal, quando você tem, por exemplo, na época do São Paulo, que tava lá, já na metade do Campeonato, você já sabia que ia ser o campeão, era meio sem graça, né? Aquelas partidas ali que você já sabia que não valia nada. Aquela partida sem graça. Jogando por jogar, né? É. Jogando por jogar. Jogando por jogar. Acho que o lado ruim dos pontos corridos é essa parte, né? E o Campeonato pode terminar antes de acabar com a sequência de jogos, né? É esse mistério, né? Essa possibilidade de virar o jogo, né? O Flamengo aí mostrando aí que o famoso deixou chegar, né? Pode ser que o Flamengo também chegue à ponta mais uma vez. Isso é interessante. Tá com cheiro de Épita? Não, tá com cheiro de Rinaldo. Não tanto, né? Você tá com cheiro de Série A. O Vasco vai ter que voltar. O Vasco vai ter que voltar. Mas não tem cheiro de Épita, não. Isso não pode acontecer. Você vai voltar pra vice de novo, pra um segundo. É, pois é. O Vasco gosta de ser vice. É um legado de vice, né? Ele virou cultural já. É, não. Por isso que joga na segunda, né? O Atlético-Guanense venceu. Então, o Vasco é o segundo colocado. Daqui a pouco a gente vai ver a tabela aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, pra gente fechar essa 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, fechar, na verdade, mostrando os gols, né? Porque ainda tem jogo hoje. A gente vai ver os outros jogos. A gente teve a Palmeiras, 2-SP, 1-Curitiba, 4-0 no Grêmio, né? Foi surpresa dessa rodada. O Figueirense venceu o Atlético-Paranaense por 1-0 e também a Chapecoense e Santa Cruz ficaram no empate em 2-2. No Allianz Parque, o Tricolor saiu na frente do Palmeiras. Kelvin fez a jogada e cruzou para Chaves abrir o placar. Mas o Verdão virou o jogo. Primeiro, o colombiano Minas subiu dentro da área e empatou de cabeça. E Vitor Hugo, também com uma cabeçada, fez 2-1. O São Paulo está dois pontos acima da zona de rebaixamento. E o Palmeiras lidera o campeonato com 46 pontos. Todos os gols aconteceram no primeiro tempo. O Alisson Maia abriu o placar. Leandro chutou cruzado e marcou o segundo. O terceiro foi de Rafael Veiga. E Neto Berola fechou a conta. Coxa, 4-0. Em Santa Catarina, o Figueirense ganhou e saiu da zona de rebaixamento. Lins chutou forte e garantiu 1-0 contra o Atlético Paranaense. E na Arena Pernambuco, a Chapecoense saiu na frente do Santa Cruz com o Kempis. Artur empatou para os pernambucanos. E Bruno Moraes virou o jogo. Mas nos acréscimos, Bruno Rangel deixou tudo igual. 2-2. Bom, então estão aí os gols da 23ª rodada. E hoje tem mais jogos. Daqui a pouquinho eu vou passar para vocês os jogos dessa quinta-feira. Para poder complementar essa 23ª rodada do Brasileirão. Bora ver a tabela de classificação. Bom, na liderança ainda o Palmeiras tem 46. O Flamengo vem logo atrás com 43 pontos. Depois o Galo com 42. Corinthians 37. Depois vem Santos, Grêmio, Ponte Preta, Fluminense, Atlético Paranaense e Botafogo. Exatamente no meio da tabela em décimo colocado. Chapecoense, Coritiba, São Paulo, Esporte, Figueirense, Cruzeiro. Saiu da zona do rebaixamento. E aí na zona da degola, olha só. Vitória tem 26. O Internacional tem 24. O Santa Cruz tem 20. E lá embaixo não está nem vendo a luz no fim do túnel. O Coelho com apenas 13 pontos. É o América Mineiro. Olha só, vamos fazer uma pausa rapidinho aqui no Arena. Daqui a pouco eu volto lendo também os recados do WhatsApp. Rapidinho. Muito bem, já de volta com o Arena Alterosa. Na verdade eu fiquei aqui, fiquei devendo para poder complementar a rodada do 23º do Brasileirão da Série A. Olha só, Corinthians Esporte, Inter e Santos. Do América Mineiro e Cruzeiro. O Clássico Mineiro hoje para poder fechar a 23ª rodada. Cedrola, vamos lá. Quatro anos do Artimanha, desde que você voltou, você atua no Artimanha? Atua no Artimanha. A gente juntou uma equipe aí de ex-profissionais. Eu, o João Juno, o Juno Negão, o Wesley Tank, o Alan, o Leandro Ferreira. A gente juntou uma equipe para poder brincar mesmo. Na verdade foi um pretexto, né? Para a gente poder reencontrar, para a gente poder tomar uma cerveja, para poder rir das histórias que aconteceram com a gente. E agora, com esses quatro anos de artimanha, parece que o campeonato está dando uma... A galera está engrenando legal aí. Bacana. Ó, vocês garantiram vaga nas quartas de final. Vão enfrentar agora a equipe do Areve, né? Venceram o Prime, que é um placar de 5x2. E para a gente poder fechar as quartas de final, ó, River e Azteca. Real Cevada e Guaporé. E Samba Nautas e o Azteca. Está certo, Daniel Sandrola? É Azteca mesmo? Azteca. Não pode falar Azteca, não. É Azteca. É Carioca. Um X, Carioca. Para fechar as quartas de final. Real Cevada, vocês se prenderam, né? Tem uma rapaziada boa de bola, inclusive, que já esteve aqui no Arena Alterosa. Você não conhece ainda a equipe do Areve. Mas só tem fera aí nas quartas de final da competição. Só tem fera. Inclusive, o Areve é uma pedra no nosso sapato, né? A gente nunca conseguiu ganhar deles. Tem grandes amigos nossos. O Darlan joga lá. O Felipe, que é amigo nosso, que jogou no Tupi com a gente, também joga lá. Jogou na América, inclusive, também. Mas acabou que a gente nunca ganhou deles. Agora a gente está reencontrando nas quartas de final. Acaba que tem essa brincadeira entre a gente. Mas é tudo na amizade. Lógico que dentro de quadro, ninguém quer perder. Todo mundo quer ganhar. Mas acaba que fica na amizade mesmo. E se acabar bem, a gente encontra todo mundo. Esse quebre, esse tabu, né? Agora o seguinte, fora de campo, tem o Léo Surian, que é irmão do Felipe Surian. É uma fera aí como treinador. Subiu com o Voltaço agora. E na presidência tem o Daniel Cedrola. Que moral é essa fora de campo? Dá um fôlego a mais para vocês lá dentro? É, dá um fôlego a mais, acho que para os juízes, né? Porque acho que dá trabalho demais. Acho que ele não ficou nenhum jogo completo dentro da quadra. Todo jogo é expulso. Acho que ele ficou muito emocionado de ver todo mundo ali, né? Ele não fica dentro não. Deu irmão, né? É, tá certo. A mensagem, né? Fica aquela coisa bonita, aquela coisa legal. Fala mais alto, né? Olha só, gente. Vamos dar continuidade aqui no nosso bate-papo. O Tupi joga amanhã contra o Joinville, né? Pela Série B do Campeonato Brasileiro. Tem uma missão difícil pela frente. Vacilou em casa. Perdeu para o Bragantino pelo placar de 1x0. E a gente tem aí um trechinho da entrevista do Estevão Soares, né? O técnico do Tupi. Ele ficou, não vou dizer irritado, né? Mas chateado com a derrota e falou da apatia dos jogadores diante do Bragantino. E agora, o que tem que fazer? O que tem que ser feito para poder sair da zona do rebaixamento? Vamos ouvir. Preocupem muito. Até agora, nós estamos dentro de um parâmetro normal. Desse momento para frente, fica difícil, porque vai espremendo, vai entrando no funil. Mas nós não esperávamos e não contávamos com uma apatia tão grande que foi o que aconteceu hoje. É de assustar. De assustar e de preocupar. A pática aí dispersa. Isso eu não estou falando aqui. Estou falando para os jogadores no intervalo. Alguns jogadores nossos estavam querendo fazer algumas coisas que nós não estávamos acostumados. Um drible a mais, um chapéu a mais, um calcanhar. Isso não existe. É o que eu falei um pouquinho antes aqui. Nós não podemos perder o rumo. Se perder o rumo, joga a toalha. Ou, a não ser que queiramos, jogar a toalha. Eu, de minha parte, não quero. Ah, foi um volta a frisar e usar esse termo que eu acho que encaixa no momento. Tomamos um knockdown dos mais fortes que você pode tomar. Agora, cabe a nós termos força novamente para nos reerguermos. Bom, daqui a pouco a gente vai comentar nessa entrevista aí do Estevam Soares. Também mostrar para vocês a repercussão do último jogo contra o Bragantino. Só que antes, meu amigo, eu tenho um recado para você que está acompanhando a programação da TV Alterosa. Eu quero falar da Powerline. 20 anos. Você sabia que a Powerline está completando exatamente 20 anos? É isso mesmo. São 20 anos com os melhores preços de internet, atendendo o juiz de fora em diversas cidades da região. Nesses 20 anos, muita coisa aconteceu com o surgimento da fibra óptica, por exemplo. A internet ganhando velocidade e a Powerline, claro, não ficou para trás. Cresceu, aumentou o seu link na Zona da Mata e hoje oferece excelentes planos, inclusive com TV, por assinatura com os principais canais em HD. Os combos que a Powerline oferece com TV mais internet estão imperdíveis. Para você conhecer, é só ligar 2102000, repetindo, 2102000. E agora a gente vai assistir a propaganda da Powerline que comemora esses 20 anos. Em 2006, eu fiz a propaganda de 10 anos da Powerline. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Surgiu a fibra óptica, a internet passou a ganhar cada vez mais altas velocidades e a Powerline foi crescendo. Mudou de sede, aumentou o link na Zona da Mata, implantou TV por assinatura com os principais canais em HD. E agora está completando 20 anos. Eu tenho 20 anos. Coincidência, né? Powerline Internet. Há 20 anos levando a melhor tecnologia até você. 2102000. Para você assinar ou se quiser conhecer mais planos da Powerline, é só ligar 2102000. Acesse, navegue mais rápido também para você poder ir na página do Arena Alterosa no Facebook. facebook.com.br.arenaalterosa.jf para você ver também as nossas reportagens de uma forma ainda mais rápida, né? Bola para frente aqui no Arena Alterosa. Olha só, estou devendo aqui uns alôs no WhatsApp. Vou abrir aqui e deixar no ponto que daqui a pouquinho eu vou ler. Só que antes da gente ouvir o trecho da entrevista do Estevam Soares, o técnico de Tupi, vou pedir o pessoal para colocar para mim, por favor, a tabela da Série B. Aqui para a gente poder ver a situação do Tupi hoje, né? E também lá na frente. Olha só, o Atlético-Goianiense venceu, né? Por isso que assumiu a liderança. O Vasco vai jogar no sábado contra o Oeste, né? Então o Atlético-Goianiense tem 42, o Vasco 41. Brasil de Pelotas e CRB fecha o grupo dos quatro primeiros. Depois vem Ceará, Londrina, Bahia, Náutico, Criciúma e Luverdense. Na segunda parte da tabela, olha só, o Vila Nova, Havaí, o Oeste, que é o próximo adversário do Vasco, o Paraná, Paysandu e o Bragantino, que venceu o Tupi e deixou a zona do rebaixamento temporariamente, né? Os quatro últimos. Os Goiás tem 27, isso é o que mais preocupa. Cedrola também, Luiz Marmendes, olha só. O Bragantino é o primeiro fora, tem 27. O Goiás é o primeiro dentro da zona do rebaixamento, também tem 27. O Tupi, que é o 18º, tem só 22 pontos. Enfrenta o Joinville, que está na situação semelhante ao do Tupi, também com 22 em 19º. É o vice-lanterna. E o Sampaio Correia, que para mim já voltou para a Série C do Brasileirão, tem 17 pontos. O Estevam começou essa entrevista dizendo o seguinte, preocupa, preocupa bastante. 5 pontos do primeiro da zona do rebaixamento e agora joga fora contra o Joinville, que venceu o Tupi em casa. Está complicado, né? Estranha a situação do Tupi. Olha só, Fernando, eu prometi aqui no ano passado que quando o Vasco, se ele caísse mesmo, eu ia ver o Tupi aqui em casa, com o Caleb lá, com a Sabrina lá. Estivemos lá no estádio. Mandou a foto, bonito. Por surpresa minha, rapaz, para mim é surpresa. O Tupi jogou muita bola aquele dia. O Tupi jogou de igual para igual para o Vasco. Chegou, você vê o Tupi muito bem condensado em campo, distribuindo muito bem a bola. Começou ganhando e depois acabou no empate ali, naquele pênalti que até hoje todo mundo reclama. Tudo bem. Depois o Tupi vem agora, você vê nessas partidas que o Tupi, as últimas 10 partidas do Tupi, sempre gols 43, 45 de segundo tempo, sempre no finalzinho e perdendo principalmente nos confrontos diretos. Verdade. E isso realmente preocupa. O Tupi precisava dele mesmo. Agora precisa dele e de resultados de outros. Isso começa a complicar demais a situação. Gostei muito da fala do Estevam Soares quando ele ressalta. Porque o arroz com feijão, ele não faz mal para ninguém. A gente falava agora, antes do intervalo, um pouquinho, conversava com o Cedrola aqui, a importância do jogador ser realmente pé no chão. Mesmo que ele tenha um pouco mais de técnica, ter cabeça fria, cabeça no lugar, para saber jogar na hora certa. Ter mais tranquilidade. Esse negócio de fazer calcanhar, negócio de Ronaldinho, gaúcho toda hora, isso não dá certo, cara. Quando estiver em um placar flexível, não é verdade? Na uma partida mais tranquila, você pode fazer uma graça. Mas aí o Tupi fazendo feio, gente, dentro de campo, vai ficar dando calcanhar? Pelo amor de Deus. Pela circunstância, né, Cedrola? Eu sei que já teve ali muito tempo também no Tupi. A gente vê, a situação não é nada boa. Está na zona de rebaixamento, cinco pontos para poder deixar e eu torcer para ter essa combinação de resultado. E a equipe não consegue vencer em casa e ainda sai daquele alinhamento do treinador para preocupar mesmo. Na verdade, agora, acho que o Tupi tem que fazer um trabalho mais psicológico, motivacional em cima dos jogadores, né? Porque, igual você comentou, o jogo contra o Vasco é o mesmo time do Tupi, mas o que mudou no jogo contra o Vasco? Motivacional. Acho que a motivação do jogador poder jogar contra uma grande equipe, que é o Vasco, ela já te faz jogar muito melhor. Não adianta você estar com a parte física 100%, a parte técnica, tática 100% se o psicológico não está perfeito. O jogador é muito psicológico, o jogador sofre pressão o tempo inteiro em cima dele. O Tupi agora está sofrendo uma pressão enorme, que é essa que ele falou. Enquanto você está dependendo só de você, ok. Quando você passa a depender de outros resultados, essa pressão aumenta ainda mais e acaba dificultando ainda mais. Verdade. Vai jogar contra o João Evília amanhã. Sorte aí para o Galo Carijó. Olha só, te mando um abraço para o Sebastião Souza em Maripá de Minas. O tempo está acabando rapidinho. O JF Vôlei jogou contra o Cruzeiro, o Sada Cruzeiro, e perdeu por 3x2. Mas ganhou um pontinho importante, olha só. Parciais 25x21, 23x25, 20x25 e 25x23. E o último set, 15x7 para o Sada Cruzeiro. Então o JF Vôlei mesmo perdendo, conseguiu um ponto aí por conta do placar, né? 3x7x2. Tá bom? Nosso tempo acabou. O Arena Alterosa ficou por aqui. O parceiro Luiz Marmendes. Abraço para você e para todos. O Itatiaia, completando 25 anos. 25 anos de Itatiaia, parabéns para todos nós. 25 anos, graças a Deus. Parabéns também a todos. E vou mandar um abraço aí para o Sargento Andrade. Grande Sargento Andrade, valeu. Valeu. Graças para todos. Sandro, obrigado mais uma vez. O sorte para vocês agora na quarta de final. Conta com você mais vezes aqui no Arena. Muito obrigado, espero poder voltar mais vezes. E domingo, quem quiser ir lá poder assistir os nossos jogos, vai ser um prazer. Você vai encerrar o programa. Dois sangue, vai lá. Dois sangue. Falou, gente. Abraço, até mais. Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura. 2102 mil. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio.